E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular, eu sei que vocês querem isso, então eu tô trazendo hoje pra vocês E vamos ver o arsenal que nós vamos conseguir aqui, mas antes de eu começar a falar do vídeo Eu gostaria muito de pedir o like de vocês, arrebenta no like aí, marca o sininho, se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? Bota assim, hashtag inscrito novo se você tá chegando agora no canal, beleza? E vamos que vamos galera, é o seguinte, o vídeo de hoje eu vou tá galera abrindo os caixotes do vendedor Infelizmente eu não consegui pegar um vendedor que não apareceu aqui, eu tô gravando porque tô postando no dia das mães o vídeo, tá galera? Dá um abração, um beijão na mãe de vocês aí, tá? Na esposa, vocês que são casados aí também, porque a mãe, todo mundo que é a mãe, merece um abraço e um beijo, tá? Então tá aqui, um beijo, um abraço forte aí do Tubarão aí, repassa pra mãe de vocês, tá? E tamo junto, galera, vamos pro vídeo aqui, vamos lá galera, ó Vamos começar abrindo aqui o caixote aqui, apesar que eu tô com essa água aqui galera, essa água aqui, tá? Depois eu vou botar lá pra fazer lá, antes de eu começar a invadir a parada lá, tá galera? Eu vou pegar o facão aqui galera, porque esse racha cuca aqui, eu já vou botar ele pra... Pra poder... como é que se diz? Pra poder reciclar lá, tá galera? Vamos lá então, vamos lá galera, vamos abrir esse caixotinho aqui debaixo aqui, vamos ver galera Se vem uma coisa boa aqui pra gente aqui, ó Opa, outro facão, show, se todo mundo sabe que Tubarão gosta de facão Vamos lá, pega isso aqui ó, ó Ha, 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 moleque Veio ela galera, isso aí moleque Ela vem direto aqui galera, vem direto Vamos aqui nessa primeira aqui, ó galera, ó Ó, uuuh, uuuh, é massa de serra neles Vamos lá naquela da ponta lá Vamos colocar um abrir Show, glockzinha, arma de fogo, tá galera? Arma de fogo, eu já vou começar a juntar galera Vou abrir sempre de 10 em 10, beleza? Quem tá afim, bota aí Tubarão, pode abrir de 10 em 10 e show de bola Valeu galera, show de bola, vamos lá Nessa daqui galera, vamos nessa daqui Vamos abrir aqui, show Veio o... O devastador, tá bonito 26 de dano Vamos nessa outra aqui, vamos abrindo aqui, moleque Hum... Agora vai ter que ser isso aqui né galera, porque porra Veio 5 de arma branca e não veio de fogo né galera Oh, 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 oh Outro espingado Galera, é o seguinte Por semana Eu consigo juntar 10 Eu consigo juntar 10 por semana Galera, essa é a grande verdade É você utilizar o vendedor direto Você também consegue... Oh, 7 dias Você pega 7 direto E sempre aparece 3 bônus aí durante o dia Pronto, você pega Que é show de bola, beleza? E você vai montando seu arsenal aí ó Um racha cuca aí Racha cuca é... Racha cuca, top de bola Vamos pegar esse outro aqui Vamos ver se vem arma de fogo aí ó Outra massa de serra Não veio muito bom esse daqui não tá Duas armas de fogo Olha isso Outro Rapaz Vamos no último galera Vamos no último Vamos ver se tem alguma coisa de boa agora galera Vamos ver Vamos ver Katana galera Katana Só veio duas armas de fogo Vamos jogar essa parada pra cá Beleza, beleza Então vamos lá galera Vamos lá Vamos ampliando nosso arsenal aí Tá galera A gente vai ampliar nosso arsenal aí Não é banho não galera Banho eu já tomei Vamos jogando essa água pra cá Tá galera Vamos jogando essa água pra cá E vamos lá no... Enquanto isso eu vou farmar lá galera Que eu quero aquele bolso lá Boladão Olha isso aqui galera Ó Ó o que eu coloquei aqui ó Olha o que eu coloquei 3% de chance de vir o circuito Eu quero o circuito Tá galera Vou fazer um vídeo Se vier circuito pra vocês Que ó Eu primeiro foquei Colocar no nível 30 Pra depois gastar os... Os pendrive aqui Tá galera Pendrive você encontra direto na floresta Tá galera Então foca aí Pra poder pegar as paradas na floresta Aí que tá hein galera Vamos lá Vamos lá Rapaz Consegui um arsenal branco Vamos lá Vamos lá Vamos esperar aí galera Que eu quero ir na... Na pedreira Não sei se eu vou na 2 Eu vou na 3 Cara Não sei cara O problema é que é na 3 Galera Eu tô gastando arma Olha aqui como é que eu tô aqui Eu tô gastando arma na 3 E não tô conseguindo... Quero isso aqui galera Porra E eu não tô conseguindo Eu vou na 2 Cara Porque tá vindo o Big One Porque tá vindo o Big One direto Então eu tô gastando muita arma ali E quando começa a detonar as paradas Minha segunda viagem Minha segunda volta Olímpica lá Porra Vem o Big One aí pra atrasar Tá galera Então eu vou na 2 Não vou na 3 não Porque a 3 E é essa parada aí Eu quero... Focar nessa parada aqui Vamos lá Beleza Show Vamos dar uma voltinha olímpica aqui galera Vamos dar uma voltinha olímpica aqui Já veio um verdinho aqui Querendo apanhar Já Show Tá bom aí Toma aí parceiro Toma aí Veio rápido Querendo agredir a gente aí Galera Sempre utiliza aqui atadura Tá galera Pega aquele pano lá Pra fazer atadura Beleza Mostrar pra vocês daqui rapidão aqui Vamos lá Ver se não vai vir verdinho galera Vamos ver se não vai vir verdinho Olha isso 5 panos desse aqui Tu faz uma atadura Tá galera Então você farma direto Sempre leva o pano pra sua casa Tá Dos zumbi aí Beleza Essa é uma dica que eu dou pra vocês E não deixa de levar o pano pra casa Pra vocês conseguirem Fazer a atadura de vocês Tá galera Esse ficou grande detalhe aí Valeu Então vamos lá Vamos lá Pode ver que eu sempre tô jogando aqui Catadura Por causa disso Beleza Sempre Quando tu vai na floresta Nível 3 Na pedreira Nível 3 Cara tu farma muito Muito esse pano Muito mesmo Beleza Então vamos lá Quando chegar lá em cima Eu vou invadir Tá galera Quando chegar lá em cima Vamos lá Não cuspiu Show Já era Capotou É galera Tem muita gente que reclama Não curte muito Esse tipo de vídeo Só quer saber a primeira notícia aí Galera Mas Eu preciso tá fazendo gameplay Também junto com vocês Tá galera Gameplay junto com vocês É top Tá Beleza Show Já era Pega a carne dele aí Essa carne aqui A gente não faz Mas carne seca né Agora a gente só foca em O cachorro né galera Só foca no cachorro E amanhã Será que vai ter vídeo de cachorro galera Deixa aí no comentário aí Vamos lá Vamos lá Vamos pegando aquelas paradas ali Vou pegar logo aqueles dois ali Vamos ver qual Vou pegar o cachorro primeiro hein galera Vamos pegar esse aqui ó Show Já era Já era Já era Pegamos o cachorro aqui Show Vamos abrir esse cachote aqui Vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente aqui Tá galera Vamos ver se tem coisa boa Porque eu Beleza Beleza Depois eu vou achar um cachote Pra jogar essas paradas fora Tá Jogar essas paradas fora não Guardar essas paradas Pra quando eu terminar de farmar a parada ali Aí ele viu a gente galera Ele viu a gente Show Vamos lá Vamos comer as frutinhas aqui galera Agora eu vou nas frutas tá galera Vou nas frutas aqui ó Vocês devem tá até ouvindo os barulhinhos do Ó Vamos lá Vamos na fruta lá Beleza Show Tem um gordão lá galera Vamos pegar aquele gordão lá em cima Lá pra gente pegar o gordão aqui de baixo Tá galera Um facão aí Gastei um facão Não teve jeito Beleza Show Beleza Show Já era Pô o gordão pulou nele Tirou um pouquinho a vida dele Show Beleza Vamos pegar aqui ó galera Agora eu esquema esse aqui Tá galera O que que eu vou fazer aqui ó Abrir o terceiro baú Provavelmente não vai ter mais baú aqui Ó Vou jogar pra lá ó galera Vou jogar pra lá Essa espada todinha aqui Porque eu sei que fica tudo num baú só Tá maneiro Isso aqui eu deixo Atadura não vai gastar uma atadura Vamos usar essa atadura aqui Deixa eu ver aqui ó Vamos usar essa atadura não Vamos pegar aqui a atadura A gente deixa ali no No baú Isso mesmo galera Deixa ali no baú ali Vamos lá Sapecar aquele gordão ali de novo Ó Tem outro gordão ali Vamos sapecar ele Porra 42% Tá difícil de subir pra caramba Tá difícil de subir pra caramba Tá complicado demais Tá Só eu sei o que eu tô passando aqui Beleza Depois a gente farma tudo ali Esses Zumbi aí galera Pra pegar o pano Tá Pra poder fazer a atadura Valeu Ah Pensei que ele ia vir ó Show 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 Beleza Uma abaixadinha aqui ó Vamos pegar qual aqui galera Ó Esse é o de 40 E esse é de 80 Já era Capotou o de 80 Show Cara Ah não Ele viu a gente galera Ele veio logo os dois Demole 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 Entendeu Mas acontece Tá galera Ó Pega aqui ó Vamos pegar esses itens daqui Depois a gente leva o pukachote lá de cima E depois a gente farmar tudo Sem direito aí ó Filobon Filobon aqui é bolado hein galera Rapaz Mas aí todo mundo já vejo Abre aí Abre aí Vamos lá 43% 43% Uuuuh Moleque Olha isso Cara Olha isso A katana Galera A katana usada Cara Topzera demais Topzera demais Pega tudo aqui ó Show de bola Vamos ver se tem mais um Zumbi pra cá Se tiver mais um Vem pra cá A gente já sapeca ele ali ó Esse zumbi caído aqui Já era Vamos ver se tem um Vem aqui Durou 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 por corda né Vamos pegar Qualquer coisa a gente troca lá Tá Tem um zumbi ali ó A gente finaliza esse zumbi todinho aqui Ó Tô com 65% O ideal é você estar com a vida cheia Tá galera Porque se o cara vier atirando em você Você não morrer hein Tá Já era Já era Tá Tem dois ali galera Tem dois Vamos aqui assim ó Tem mais galera Tem mais Vamos pegar logo ali Tu gasto um facão aqui Se tu fizer certo Tu deve gastar um facão só aqui galera Um facão só aqui Se fizer as coisas certo ó Tô com um facão só E olha o quanto tu farma aqui cara Vale muito a pena Vale muito a pena mesmo Tá galera Então eu aconselho você Na pedreira E olha o cara Vem aqui de mão galera Viu galera Ah moleque Sacaneão E sobrevivente aí ó Paninha ali ó Show Paninha com sobrevivente Beleza Vamos jogar essa parada pra cá Essa parada pra lá Vamos pegar Vamos jogar pra lá Isso aí Vamos pegar esse daqui ó galera Que essa bota aqui é melhor tá Vamos botar essa roupa aqui Que essa daqui é melhor Beleza Show Come aí isso aqui ó Beleza Beleza Tá bonito galera Matamos todo mundo aí Eu vou Vou lá naquele cachote lá Deixar as paradas no cachote lá Toma Morreu Morreu Pega aí Vamos deixar aqui as paradas no cachote aqui galera Porque aí a gente vai Vai de boa tá Vai farmando de boa Não sei porque que eu peguei aquela parada ali Isso aqui a gente vai deixar tá galera A gente vai deixar que a gente vai precisar De repente aparece alguma coisa aí Valeu Vamos comer aqui ó Duas Show de bola Galera vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Toma junto abração Fui Tchau 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 Tchau